Já pensou em faturar 300 reais de graça? Aqui no Rubinote, você pode fazer isso toda semana. Participe do nosso castelo e concorra a prêmios incríveis. E além disso, há chance de levar 300 reais no Pix. Você não precisa participar de uma guild, basta acessar o castelo. Tenha a chance de levar um prêmio em dinheiro ou itens únicos no servidor. Não perca tempo. Participe agora mesmo e conquiste prêmios lendários enquanto concorrem a 300 reais no Pix. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Rubinote, o maior e mais completo servidor. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Ursinho Eclipse falando. Um bom final de sábado a todos e um bom domingo amanhã. Que Deus abençoe cada um de vocês. No vídeozinho de hoje a gente vai ter o primeiro. O primeiro char era ter a nova montaria do Spirit of Purit. Acho que esse é o nome do cavalo branco. Então o primeiro player do Tibia a ter esse cavalinho branco. Vamos ver no vídeo de hoje. E também no vídeo de hoje vamos ter aí uma forja. Tier 6, né? Forjaram um Tier 6. E passaram esses Tier 6 para um item Sanguine Wand, né gente? Então ficou um novo item aí Sanguine Wand Tier 5. Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje não vai ser muito comprido. Vai ser rapidinho, tá pessoal? Porque meu bebê estava doente. Hoje graças a Deus ele está melhor. Então é isso. E bora pro vídeo. I'm always scared. I'm always scared. I'm always scared. I'm always scared. I love the chase and the huntin'. I set the pace when I'm runnin'. I always take what I wantin'. I always give it 100. Don't need a bank, nor a fundid'. Play the game like it's nothin'. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror, it appears no friend to me It's not working now, maybe it's the chemistry It's time to break up, so I can make a better me Better believe in your mind, cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your right Caralho, maluca bravo Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Nossa, tomei filho em cima, 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 cima Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui Eu vou morrer Em cima Ajuda aqui o Axley Em cima, ajuda em cima Oxente, quase deitei agora Me dá seu, 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 me dá seu Valeu Nossa, eu subi de novo Nossa, eu tava mutado, mano Ai, que burro, dá zero pra ele Cabe mais? Ai Meu Cabe mais? Cuidado, cuidado Wink Deu lindo, agora isso sim é enxeta Meu Deus, mano, que enxeta lindo do caramba Se daí só Evil Punker fez Quem é Evil Punker? Morreu Cuidado, cuidado Eu curei full ainda, mas não deu Que bosta, mano Vou apertar ok aqui, ó Caralho, que triste, né? Foi a emoção Foi, foi, foi Oh, shit Yo, dude, we had like three Oh, we didn't even get to lose Ufa Pé Pé, rapaziada Chama, carache Chama 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 Momento único na minha vida, cara O que aconteceu com vocês Chama Transferênciazinha Tad Toma Toma, toma, toma Toma T5 Pra cima Pode estar aberto, hein, Dorival Fechei, fechei, fechei Pra cima, pra cima Quem quiser Já avisa logo, ó Já vou fazer a propaganda aqui Quem quiser Seu tier É só falar com o Pint Corporation Manda falar com o Dorival Que a gente desenrola Pra cima Então, pessoal, o Tio Blackjack está com um novo sorteio Dessa vez é um Lion Longbow Tier 4 No mundo de Dibra E então, vamos participar Dia 30, agora de julho Já vai ser o sorteio deste item Então, quem não está participando Participe Já O link está na descrição Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like Ative o sininho E se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante Pra ajudar aí Na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E Um bom final de semana a todos Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo